O Salsum da Liberdade Festa, folia, circo e pão Vem sambar com a mocidade Roma é amor no coração Arrebenta a bateria, quenta a mocidade Roma, centro da história Centro da civilização Verso de grandes heróis e lendas Roma é continuação da história Roma de grande imponência Fórum de grandes decisões Do outro lado um povo sem voz e sem vez Roma das contradições No imperialismo romano Transformação Domínio de terras e bens Na economia, arte e arquitetura Na agricultura e religião Como é cultura e arte É a parte que a gente não viu Só leu em que a cena de um grande teatro É a enganação para os escravos e o povo plebeu Hoje vem a mocidade Mostrar ao povo com alegria Roma com seus imperadores Gladiadores com a luta de euforia Ouça o som da liberdade Peça, folia, circo e pão Vem sambar com a mocidade Roma é amor no coração Hoje vem a mocidade Mostrar ao povo com alegria Roma com seus imperadores Gladiadores com a luta de euforia Ouça o som da liberdade Peça, folia, circo e pão Vem sambar com a mocidade Roma é amor no coração Roma é centro da história Centro da civilização Verso de grandes heróis e lendas Roma é continuação da história Roma de grande imponência Foro de grandes decisões Do outro lado um povo sem voz e sem vez Roma das contradições No imperialismo romano Transformação Domínio de terras e bens Na economia, arte e arquitetura Na agricultura e religião Roma é cultura, é arte É a parte que a gente não viu Só leu em que a cena de um grande teatro É a enganação para os escravos E o povo plebeu Hoje vem a mocidade Mostrar ao povo com alegria Roma com seus imperadores Lateadores com a luta de euforia Ouça o som da liberdade Festa, folia, circo e pão Vem sambar com a mocidade Roma é amor no coração Hoje vem a mocidade Mostrar ao povo com alegria Roma com seus imperadores Lateadores com a luta de euforia Ouça o som da liberdade Festa, folia, circo e pão Vem sambar com a mocidade Roma é amor no coração